Amigas, amigos, camaradas, delegados, convidados, comunicação social, para todas as minhas cordiais saudações. Uma saudação muito especial para a Maria de Belém. Obrigado, Maria de Belém, por ter aceito e ter sido eleito Presidente do Partido. Uma mulher na Presidência do Partido, mas uma mulher com o longo e singular percurso de militante e dedicação ao serviço público da Maria de Belém, é um privilégio, é muito importante politicamente para o Partido Socialista. Obrigado. Ao nosso Secretário-Geral, ao António José Seguro, quero aqui reafirmar o meu apoio, o apoio da corrente de opinião da esquerda socialista ao programa do Novo Ciclo e, em primeiro lugar, ao processo de modernização, de reorganização e de democratização do Partido Socialista. Não preciso de utilizar adjetivos. Há uma relação de total confiança e de esperança no nosso Secretário-Geral e neste programa. Tu abriste uma oportunidade pela qual eu e muitos camaradas lutámos nos últimos anos, nos últimos congressos, para que a abertura do Partido, para que pudesse haver debate no Partido, contraditório no Partido, para que os militantes fossem ouvidos. Vamos seguramente aproveitar esta oportunidade, conta conosco. E conta conosco para fortalecer e mobilizar o PS para, de forma responsável, sustentável, mas determinada, construir uma alternativa a esta governação de direita que está a afundar o país. Camaradas, as políticas que estão a ser aplicadas são erradas e injustas e, se não forem travadas, vão conduzir Portugal a um desastre económico, social e de dependência externa, de perda de soberania. Erradas tecnicamente, erradas em termos de racionalidade económica, porque com a quebra do poder de compra vão provocar mais recessão e vão inviabilizar a própria consolidação orçamental e aumentar a nossa dependência e endividamento. São injustas porque só é tributado os rendimentos do trabalho, não são tributados os rendimentos do capital. Para além disso, as políticas deste governo também estão a mergulhar o país numa profunda depressão psicológica de confiança e de falta de esperança no futuro. E todos sabemos que a recuperação do país só se fará com confiança, com a participação e a mobilização dos portugueses. Camaradas, minhas queridas e queridos camaradas, queremos ou não salvar Portugal deste frenzinho de retirar ao Estado o que é de todos para dar alguns aos ricos, aos ricos e poderosos, como é o caso do BPN e das Golda-Nixeras. Camaradas, queremos ou não um PS forte de combate das desigualdades, de desenvolvimento sustentável e solidário de Portugal. Camaradas, queremos ou não trabalhar de forma persistente e inteligente para conduzir o PS a uma vitória inequívoca nas próximas eleições autárquicas. Queremos e que podemos, com um PS unido na pluralidade das suas expressões, competências e sensibilidades, sobre a tua liderança, António José Seguro, vamos conseguir. Eu queria te concluir com uma saudação, uma saudação também muito especial ao nosso candidato, ao candidato do Partido Socialista às eleições regionais da Madeira, ao meu querido amigo Maximiano Rodrigues. A Madeira, já ontem afirmou o nosso secretário-geral, é uma prioridade para o Partido Socialista. E a Madeira é uma prioridade para o Partido Socialista porque, para além do Governo, o que está em causa é a democracia, são as liberdades. E para nós, homens e mulheres de esquerda, o combate político, a prioridade das prioridades, são as liberdades. Vamos vencer na Madeira, o PS vai democratizar a vida política madeirense. Viva o PS, viva Portugal!